No cimo daquele oteiro De bruçado castanheiro Morre de sede e fadiga Torcendo os braços ao vento Dando à visão um tormento Sobre uma rocha inimiga Torcendo os braços ao vento Dando à visão um tormento Sobre uma rocha inimiga Tão velhinho e tão mirrado Perdeu as folhas, coitado Fogem dele os passarinhos Nem mesmo em noites suaves Ele pode abrigar as aves Nem pode embalar os ninhos Nem mesmo em noites suaves Ele pode abrigar as aves Nem pode embalar os ninhos E um ramo de era viçosa Que viveu sempre amorosa O pobre tronco segura Abraça o pobre Ai, velhinho Cada vez com mais carinho Cada vez com mais ternura E abraça o pobre Ai, velhinho Cada vez com mais carinho Cada vez com mais ternura Cada vez com mais ternura O pobre tronco segura O pobre tronco segura O pobre tronco segura O pobre tronco segura Tchau